Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala aí meus manos, tudo certo? Quem fala com vocês é o Huli e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eita porra, da onde que é esse som? Não é de vocês, é meu. Mas eu acho que vai parar agora, então vamos continuar. Mano, sejam bem-vindos ao vídeo. Estamos aqui com o Druida e eu falei pra vocês que eu ia trazer um vídeo de Torgash. Então a gente tá fazendo as missões dele, né? Tô 1, 3, 5 de item level. Tô utilizando uma arma de haste. Eu dei umas mudadinhas no talento aqui pra testar algumas outras coisas. E a gente vai fazer essa primeira missão de Torgash aqui, que é relativamente tranquila. Mas a gente vai já ter uma noção de gameplay do Druida na Torgash, né? Eu vou continuar fazendo porque a gente vai, consequentemente, tendo que farmar os lendários, né? Tem que farmar as cinzas pra poder fazer lendário. Então vamos ver como é que é jogar de tanque aqui dentro. Vamos ver os orbs e ver se realmente é bem da hora. Beleza? Se você puder, deixar o like, se inscrever no canal. Ajuda a gente demais, mano. Isso aí não gasta muito tempo e, mano, pode ter certeza que ajuda demais. Beleza? Vamos lá, então. É comum. Com o efeito do fogo lunar, se as garra de Venecer estiver no alvo único, ele aumenta 60%. Ah, incomum. Se os efeitos de dano curam ao longo do tempo... É, vamos focar um sustenzinho de começo. Será que de tanque é suave? O cara já saiu correndo. Volta aqui, jovem. Cara, eu já vou tentar mandar bem. Ah, o bom é que a gente vai ficar dando dano em área. A gente pode puxar uns convokes, né, mano? Eu acho que o... Nossa. Lembrando que isso aqui é só a primeira missão. Então a gente vai dar esse regaço aqui mesmo nos caras. Mas eu acho que isso aqui... Eu acho que eu vou viciar fazer de tanque. Lembrando que a Torgacha, ela teve um nerfzinho, não teve? Forma da alma aumenta mais que 40% da sua velocidade de movimento. Recarga reduzida em 30 segundos. Pelo ferro e persiste na forma de urso. Vamos aumentar nossas defesas, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser a luta contra o boss. Eu só... Ah, o foda é que aqui dentro eu não posso utilizar de forma de viagem. Tá safe. Eu posso ficar alternando entre a minha forma de lobo e a forma de urso pra gente poder matar os bichos. A gente vai até fazer uns pulzinhos insanos, mano. Nossa. Só releio no jovem. Não precisa nem ficar parado, eu acho. É só... Sair andando. Aquilo ali já é um boss? Meu Deus. Eu acho que é só porque é missão, tá ligado? Aí é... Qualquer coisa, se for só isso. Eu não lembro se é só um boss que a gente mata, coisa rapidinha. Ou a gente... Eu acho que é só um boss. Mas aí a gente entrega a quest, volta e faz mais uns andares, tá? Isso aqui é só pra ir liberando. Deixa eu matar esses ratos aqui, mano. Beleza. Venha. Tomar um furzinho. Antigamente eu acho que a Torgast era tenso pra fazer de tanque. Tinha dado um... A galera tava reclamando, né? Do nerfzão que teve. Eu não sei se a Blizzard voltou atrás com isso. Tomara, né? Porque aí a gente vai conseguir fazer... Eu só não vou fazer aqueles corredores gigantescos com esse aqui. Eu tô fazendo com o xamã. Eu tô na layer 2. Tô na layer 2. Eu só preciso encontrar um tempinho. E aí com esse tempo eu consigo fazer as paradas. Surte estelar, recomposição rápida, mordida, feroz e surra. Tem aumento de 20% de dano e cura. Olha, esse aqui é muito bom. Aumenta a velocidade de movimento perto da parede e raiz e redan... Não, vamos, né? Esse aqui é legal, pô. Coisa que aumenta nosso dano e aumenta nossa defesa, cara. Eu acho que vai ser uma build legal pra gente montar. Porque geralmente como que é a Torgast? Como que funciona? A gente tem que pensar em não apanhar muito e ao mesmo tempo causar muito dano nos adversários, né? Então vamos ver se a gente consegue montar uma buildzinha. Já pode... Pode só sair andando. Batendo em todo mundo. Lembrando que a gente pega os lootzinhos pra poder pegar aquela moeda. E aquela moeda pra poder comprar outros orbs, né? Olha lá, ó. Ratos da gorja explodem. Fazer um bagulho de radar. Vamos tomar esse dano aqui? Não tomei. Será que a gente faz um big, 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 big? Acho que eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu tô com os CDzinhos. Oh, fuck. Bom, chega aí, chega aí. Ruim essas armadilhas, mano. Armadilha... Armadilha é o que pode fazer a gente fazer merda. A gente pode mandar um... Só de... Cara, os bichos já morreram antes, né? Então... Eles morreram pros dots que a gente infringiu ali. O bom também do... De jogar... De druida, velho. É que a gente chega na... Nas paradas, já dá uma skill instantânea e já quebra todos esses vasos. Quando eu tô jogando de xamã... Quando eu chego nessas paradas... O que é bom quebrar, né? Porque a gente vai pegando as coisas. Quando eu tô jogando de xamã, eu chego ali e tenho que castar o Chain Lightning, velho. É castar Chain Lightning pra quebrar os bagulhos. É mó perda de tempo. Poxa, eu vou viciar de fazer de druida isso aqui. Fudeu, rapaziada. Nossa. O bagulho aumentou meu dano. Vou dar uma exploradinha onde... Caralho, é muito legal pra ele fazer de druida. Eu acho... Mas eu ainda acho que as recompensas de Torgast deveriam ser melhores, sabe? Vamos ver se vai ter algumas outras... Ganha o talento arremetido do tigre. Quando chega a menos de 20% de vida, você recebe uma cura e... Ó, isso aí é bom. Isso aqui é excelente, cara. Se você estiver enfrentando um boss e estiver com dificuldade no final... Quando ele estiver te matando a primeira vez, você recebe como se fosse um Lay on Hands, né? Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. E a gente ainda tem isso pra poder utilizar como recurso. Pra gente poder dar aquele blink... No... O que eu tinha falado pra vocês no último vídeo, farmar de druida é muito bom. Porque você tem essa opção de... Essa opção de usar o Moonlight, cara. Pra poder buscar os bichos lá de baixo. Então... Vai ser legal pra gente fazer aqueles spots de ficar agrando todo mundo. Tentando farmar BOE futuramente. BOE não, né? Farmar itemzinhos. Chega junto, boss. Ó, a gente tem nossas defesas. Eu puxei uma aqui. A gente tem stunzinho que a gente pode utilizar também. Vai ver um orbzinho aqui atrás. Regeneração frenética nele. Vai, bicho. Tá correndo porque tá com medo? Tadinho. Tá meio perdido. E eu não sei vocês. Quando eu começo a jogar com outro personagem... Eu sei. Eu já tenho em mente que o meu xamã é o personagem que eu vou fazer conteúdos, né? Vou tentar começar a raidar místico com a galera e tudo. Mas quando você começa a jogar com um personagem que você tá gostando... Você começa tipo... Meu Deus, irmão. Vou dar uma focadinha nele. E essa focadinha... Que é o perigo. Pele de árvore, casca-fegos, 600... Ó, isso aqui dá dano, mano. Quando eu uso bagulho de defesa. Se as feitiças e habilidades causam dano, tem chance de... 5%... Recuperar 5% do ponto de vida. Você ganha 140 atributos secundários com base na forma. Essa forma aceleração. Forma de urso da Versa. Porra! Vamos pegar a Versa, né, mano? Pegar a Versa. Aumenta a nossa cura. Aumenta o dano que a gente causa. Deixa eu só confirmar isso aqui. Aumenta a cura realizada e o dano, velho. Putz. Vamos botar a Versa. Vamos botar a Versa. E pô, isso aqui tinha tudo pra ser um conteúdo absurdamente maneiro, sabe? Torgast é o que eu mais esperava na nova expansão. É o que eu falei, cara, vou apostar todas as minhas fichas em Torgast, que vai ser muito divertido. Tanto que quando eu tava fazendo beta, eu não via a hora de vir fazer esse tipo de conteúdo com vocês. Só que, infelizmente, mano, a gente tem a Torgast aí como um dos piores conteúdos da expansão. Um dos lugares que a galera menos gosta de vir. E se não fosse você ter que grindar pra fazer lendário, acho que ninguém nem pisava nesse lugar aqui. É, infelizmente triste, né? Sendo que poderia ser um lugar que a gente farma transmog, faz muita coisa doida. Matar a Rarona Grodin em 2, seu máximo de ponto de vida. Uma chance de transformar o Alvelite em utensílios. Caralho, dá pra... Uma chance de transformar o Alvelite e matar ele instantaneamente. Recarga de Bergec, ele realmente... Ó, recarga de Bergec. Bergec é uma habilidade muito forte no druida. Aumenta a cura e o dano crítico. Putz, cara, não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Mas GG, será que já é o boss? Agora é o quinto... Tem o quinto andar e o próximo é o boss. Lembrando que essa aqui é a primeira vez que eu estou fazendo o Torgast de druida. Vocês vão estar falando, mas tá muito fácil sim, mano. É pra ser fácil mesmo, tá ligado? É missão. É mais pra gente ver como é que o druida... Quais são os orbs dele. Quais são as paradas aqui dentro. Como é que funciona. Mas mesmo assim eu já tô tomando um daninho, tá? Tá, tipo, tem que... Eu tô sem... Eu troquei um talento ali, agora parece que eu tô sem investida, velho. Coloca cuidado com as armadilhas. Armadilha... Nossa, olha o dano que dá as traps. Já junta o bichão batendo na gente aqui. GG. Eu nunca pego esse bagulho do rato da gorja explode, cara. Eu nunca pego. Aqui não tem mais nada. Oh yeah. Desvia. Nossa. Quase tomei uma ali. Pega os lootzinhos. Dá uns blink. Esse blink ajuda muito, cara. Principalmente quando... Mas você vai subindo na... Você vai subindo. Vou dar um convokezinho. Vou agrar todo mundo aqui. Temos uma trap. Dá uns... O eriçal pelo. Não precisei nem fazer nada. É. Agora eu imagino... Um druida... Uh! Farmado no oitavo andar. Como que seria, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Chegar lá ainda. Como eu disse, isso aqui é quest inicial. É pra gente entender... O funcionamento da górdia. Pô, eu... Eu de tanque sem... Sem dash eu não sou ninguém. Juro pra você. Por isso que eu gosto tanto de jogar de guerreiro. O guerreiro tem... Muitas artimanhas, né, cara? Ele dá dash. Ele pula. A mobilidade dele é violenta. Agora sem um talentinho. Ah, se bem que eu tenho um dash aqui que é o... Nossa, morri. Morri, galera. Meu amigo, morri nada. E morreu, otário. Uh! O meu Q é um dash. Só que aí eu fico sem interrupt. Tá vendo? Lembrei, lembrei dessa skill. Ai, tomei. Bom, temos aqui... Pode desligar a trap. Temos aqui... Tá vendo? É tão coisa que nem... Nem são as quatro. Vamos aumentar a versa. Geralmente aqueles baús ali, eles são quatro alavancas, né? Pra gente poder passar. Ih, eu acho que acredito que esse aqui seja o boss. Ah, não. Ainda tem mais um boss ainda. Nossa, olha o talentinho que tem chance de explodir os inimigos, velho. Que louco! Roubado, 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 roubado. Bom, vamos ver se a gente tem falatório. Ah, chegaram as pragas. Já vou avisando. Ih, fudeu. O cara tem... O cara tem dogs. Os anossos defensivos aqui... É igual aquela batalha... Não, interrompe o certo. Fudeu. Interrompe o bicho errado. Acontece. Vamos eristar o pelo e puxar um convoquizinho aqui pra ver quanto de dano que a gente dá nesse cara. Já puxo um rio. Safe. Safezão. A duração de pele de árvore aumenta de 100%. Isso aqui é muito bom, velho. Pele de árvore mitiga muito o dano. Muito o dano que você toma. Dura 24 segundos. Reduz 20% do dano. É absurdo, cara. Então, quanto mais você conseguir reduzir o cooldown dela, mais útil é na gameplay, só. Será que tá surgindo um amorzinho por druida tanque, mano? Será? Será? Não sei dizer. Vamos eristar pelo. Tá vendo? Você pode meter um louco aqui, cara. O bicho explode, mano. Absurdo de bom isso aqui. Tá vendo? Caralho, muito bom, velho. Vou mandar o... Nossa, mesmo assim eu tomei. Nossa, que delícia. A cura periódica... Épico. A cura periódica recrescimento reduz a recarga de uma habilidade superior do alvo em 1 segundo. 1 segundo. Mas aí eu tenho que ficar dando... Eu não uso recrescimento. Pera. Recrescimento. Eu mudei pra... Pro bagulho ali de... Afinidade... Olha, tufão, cara. Isso aqui é uma habilidade super útil. Super útil, mano. Tem que usar ela sempre que... Pra tanque ainda. Quando tem sanguínea, essas coisas. Nossa. Cadê meu recrescimento? Arremetida, caminho... Recrescimento. Aí eu tenho que mandar um... Mandar um recrescimento. Castado. É. Ah! Caralho, velho. Eu achei que não ia dar tudo isso de dano, mano. O bagulho só me engoliu. Putz grila. Esse aqui é pra vocês aprenderem que as armadilhas são difíceis. Eu tinha que ter dado... Esperado o cooldown ali e metido um teleporte, velho. Trolei, trolei. Vai, mano. Não faz isso comigo. Aí. Ó, tem uma menininha da Quest. Olha, tem até uma menininha da Quest aqui pra gente fazer. Boizinho. Tem que achar a flauta dela. Antes de ir, preciso achar a minha flauta. É, mas a gente já... Vou pegar esse aqui. E dar um Need for Speed pra gente poder. Ai, tá pra cá a flauta dela, cara. Tá ali, mas como é que eu... Ah, eu acho que eu tenho outro caminho. Aparece no mapa, tá ligado? Mas acho que a gente consegue virar na esquerda aqui e andar pra lá. Uh, mano. Minha reação foi só parar. A única coisa que eu... Olha o dano dos carinhos. Vamos tomar frontal, é bom. Rapaz. Será que é o meu item level que eu tô tomando tanta? Deve ser, né? Porque, porra... Esse cara aqui, não tomo frontal dele. Deixa eles morrerem sozinhos ali, abandonados. Vamos ali salvar a flauta da menininha. Hitbox? Incredible. Mas que eu tomei outra. Vamos dar um Convokezão aqui no meio desses caras. Vai ajudar a gente a dar um daninho extra. Quando fizer um pull muito difícil, né? A gente pode... Meter o Johnson's... Um Convokezão. O Tufão quebra, não. O Tufão é só meio que o Interrupt e jogar os caras pra trás. Isso aqui, velho... Eu tenho que me adaptar e utilizar sempre que possível, mano. O Tufão interrompe os bagulhos e tudo. Olha, ele é o Boss também. Ai, cara... Uh! Uh! Cara, Matrix! Não, ele salpila o Alt 1. Usa a mesma habilidade defensiva aqui, porque aqui... Esses bichos chatos, mano. São... Regeneração frenética. Quando vê que é um pull meio caprichado, a gente já tem que entrar com o CD up, velho. E às vezes não dá nem tempo de... Não dá nem tempo de fazer nada. Pegamos a chave da mina. Ih, vou matar o cara primeiro. Oh, fuck. Puxei um Velo Férreo. Interrupt. Sai do frontal. Irissar. Não, irissar não, perdão. Usei o... Outra habilidade ali. Agora eu vou dar um irissar no espelo. Interrupt é uma vida, parece que é pra poder castar. Safezinho. Safezinho. Aumenta minha maestria. Aqui é bom. Maestria também no druida é forte, velho. Aumenta o máximo de ponto de vida e a cura recebida. Também aumenta 48% do seu poder de atacar. Cara, maestria no druida é forte, velho. Maestria, versa, tá ligado? Bravo. Deixa eu pegar o orb. Adquire áudio cheio de plantas de peixe. Uh, isso aqui é bom. Isso aqui não é que é. Isso aqui é pra quem tá farmando profissão, jovem. Já pega, ó. Já fizemos 22 de gold. Mais isso aqui, mais 49 vezes... 49 vezes 16. Já é um goldzinho. A gente vai vender a H. Se bem que não, eu vou pegar... Eu vou mandar pro meu outro personagem que é alquimista. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Né? Mandar tudo pro personagem. O ideal de ter todas as profissões é isso, mano. Eu tô falando pra vocês. Que tem um conduíte. Você coloca lá que quando você mata bicho, você tem a chance de pegar uma... Uma sacolinha. Uma sacolinha cheia de coisas. E essa sacolinha... Olha o peixe. O peixe é muito bom pra gente, que a gente faz culinária, né? E aí nessa sacolinha a gente tem chance de vir plantas, paradas. Isso aí, cara. Pra quem tá farmando gold, é o sonho. Né? Vamos... Esse bicho aqui, ele é meio chato. A gente tem que ir desviando dele. Tá vendo? Vamos. Vou dar um convocinho pra poder matar de começo aqui. Se ele der uma paradinha, a gente já sabe que tem que ir... Então... Eu acho que quando a gente estiver fazendo os bagulhos que é pra valer mesmo, a gente vai chegar pesado no endgame. Ele vai chegar. O druida vai chegar e não vai nem tomar dano. Né? Mas aí tem que ter a gameplay. Porque tem boss que joga a gente pra fora da... Da... Da arena, né? Deve ter uns negócios assim. GG. E o melhor ainda, mano. Jogando de tanque, eu vou poder ajudar a galera que tá querendo começar aí. Fazer as míticas, né? Ó. Tem uma missão. Prisão dos esquecidos. Primeira missão, salvar o Bane. Depois a gente salva a Jaina. Depois a gente corre atrás do Anduin. Eu acho que é isso. A ordem. Peron. Vambora. É bom que a gente já vai pegar nossas primeiras Stigias. Stigia não, perdão. Nossa primeira... Eu acho que pegou até, né? Não deu? Ah, eu acho que quando entrega a quest, então, não é possível. Sair detonator. Fizemos uma boa play aqui dentro. Cara, de tanque, parece que é gostoso jogar, hein? Deixa aí nos comentários. Mano, vocês jogam com outros tanques? Como é que é a gameplay? Como é que é a gameplay dos senhores? Agora a gente vai lá pra Oribus. Eu posso usar a minha pedra que tá salva lá? Vamos só entregar essa missão aqui. A gente já finaliza o vídeo por aqui. Lembrando que se você puder deixar um like, mano, já tá tudo gravado na semana. Já deixei tudo no esquema. Então, podem sair mais de um vídeo por dia, tá? Além das lives que a gente tem feito lá na Twitch. Tipo, a gente tá fazendo com cores dia de terça, quarta e quinta. Na parte da noite. Começa 8 horas. A gente transmite o nosso core. E é divertido, é gostoso. A galera vai conversando, o pessoal cola junto na stream, fazem apostas e tudo. Então, lembrando que é a aposta moeda da live, né? Não podemos mexer com jogos de azar. Mas é só pra galera ficar ciente. E agora a gente vai entregar nossa missão aqui e finalizar o vídeo, mano. Beleza. É isso. Ah, ainda tinha um item, cara. Isso aqui é bom. Ah, agora a gente vai pegar nossa primeira. Ele vai mandar a gente pra lá de novo. Caraca, um item 171, mano. Vale a pena fazer essas missões aqui de Tanator, cara. Porque a gente já vai subindo o nosso item level. Pera, quanto que eu vou? Um 36. A hora que eu pegar um 160, um 70, eu já vou começar a arriscar a tancar umas míticas zero devagarzinho. Pra poder... Eu vou gravar o vídeo quando eu for fazer a primeira mítica zero desse droido aqui. Eu falo com quanto de level que eu tava pra vocês. Beleza, rapaziada? Obrigado por mais um vídeo, por estarem aqui, por apoiarem o canal. Vocês são demais. Lembrando que os links de tudo tá na descrição, né? E não esqueça, se você precisar de um redutor de ping, o noping tá aí. Tem 7 dias grátis criando a conta pelo link na descrição. Beleza? Valeu, rapaziada. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, guys. Tchau, tchau, tchau.